Olá, meninas, tudo bem? A videoaula de hoje nós vamos aprender o passo a passo e a continuação do nosso jogo de banheiro degradê e hoje eu trago para vocês o tapete do vaso. Bom, eu espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos então dar início à nossa peça. Para a videoaula de hoje eu vou usar barbantes coloridos, tá? São João, Amazônia, todos os números 6. Vou usar a cor 10, que é esse rosa clarinho. A cor 27, também número 6, da Têxtil São João, Amazônia, que é esse rosa um pouquinho mais escuro. A cor 38, também o Amazônia, que é um rosa mais fechado ainda. Vou usar o rubi, o barbante cru número 6, também da São João. Vou usar pérolas para decorar as florzinhas. tesoura para arremate, agulha de tapeceiro para arrematar também, e uma agulha para crochê 4.0mm para trabalhar com as espessuras de barbante. Vamos então dar início à nossa videoaula. Para dar início ao nosso trabalho, eu vou precisar de duas flores iguais a essa, onde eu fiz na aula anterior, tá? No tapete da pia, lá eu ensino passo a passo da flor, até essa parte verde, tá? Lá está o passo a passo. Vou deixar uma reservada, e vou trabalhar com uma agora. Vou dar um nó em qualquer um dos cantos do leque, com o barbante cru. Vamos subir três correntinhas, e vamos fazer mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho do leque. Faço duas correntinhas, e faço mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Faço duas correntinhas, passo para o próximo espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação, passo para o próximo espacinho, faço novamente três pontos altos. No mesmo intervalinho. Faço duas correntinhas de separação, venho para o próximo leque, onde eu fiz as duas correntinhas, e faço outro leque. De três pontos altos. Escapou aqui. Duas correntinhas, e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho. Vamos arrematar a nossa linha, para então, já unir uma peça com a outra. Pronto, já finalizei o quadradinho, ó. Já arrematei a minha linha, vou deixar um pouquinho aqui de lado, vou pegar a outra peça. E nós vamos trabalhar com a outra peça, e já unindo uma com a outra, tá? Dou um nó aqui em qualquer um dos leques, com o barbante cru. Vamos iniciar fazendo outro leque, subindo três correntinhas, e mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos, com as três correntinhas que nós subimos, tá? Nós vamos fazer o leque, mas à medida que a gente for fazer, a gente vai unindo uma peça com a outra. Eu venho aqui, ó, canto com canto, avesso com avesso da peça, pego o outro canto da outra peça, e faço um ponto baixo. Volto pra peça que estou trabalhando, e faço os três pontos altos. Volto para a outra peça, aqui no espacinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Volto pra peça que estou trabalhando, faço três pontos altos no intervalinho de duas correntinhas, ó. No próximo intervalinho, tá? Volto para a outra peça, no próximo intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Laçada na agulha, volto para a peça que estou trabalhando, no próximo intervalinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Vou para a outra peça, no intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Volto para a peça que estou trabalhando, bem no canto do leque já, faço os três pontos altos. Venho aqui pro leque da outra peça, onde eu fiz as duas correntinhas, bem no meio do leque, faço um ponto baixo. E volto para a peça que estou trabalhando, finalizando o leque, ó. Nós já estamos unindo as peças e fazendo já a última carreira da peça que faltou, ó. Já está unida uma peça com a outra, ó, tá? Essa peça, ela vai ficar quadradinha. Aqui, nós vamos fazer meio arredondada na ponta, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar trabalhando aqui na peça, faço duas correntinhas. Venho aqui pro próximo espacinho de duas correntinhas e faço três pontos altos. Ó, dessa forma. Faço duas correntinhas, venho pro próximo espacinho e faço três pontos altos novamente. Agora, a partir deste leque até o outro leque, até a lateral dele. Nós vamos fazer um ponto baixo, ó, sobre cada ponto da lateral do meu leque, ó. Nos três pontos altos iniciais do leque, faço um ponto baixo sobre cada um. Aqui no meio, nas duas correntinhas, faço duas correntinhas. Aqui onde eu fiz os três pontos altos, na outra lateral do mesmo leque, faço um ponto baixo sobre cada um. Aqui nas duas correntinhas de separação, também faço um ponto baixo sobre cada uma delas. E assim, nós vamos fazendo pontos baixos até nós chegarmos aqui no final do leque, ó, nos três pontos altos. E aí, nós vamos trabalhando por toda a volta do leque em pontos baixos, ó. Até chegar aqui no final do leque, ó. Terminei, tá? Vai ficar dessa forma. Venho aqui nas duas correntinhas, a seguir, faço os três pontos altos normalmente, ó. Duas correntinhas, venho pro próximo espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos normalmente. Faço duas correntinhas, cheguei aqui no final, ó, no início, tá? Aí, eu faço um ponto baixíssimo, arremato a minha linha. Aliás, não vou arrematar a linha, perdão. Daqui nós vamos subir da próxima carreira, já aproveitando a linha. E subimos, então, pra próxima carreira. Pronto, agora nós vamos subir pra próxima carreira. Onde nós vamos começar com três correntinhas, venho pro próximo ponto alto do leque, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, onde eu tenho as duas correntinhas do leque, faço um ponto alto também. Aqui, entre uma união e outra, faço um ponto alto, ó. Aqui, onde eu tenho intervalinho de duas correntinhas do leque, faço um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, tá, ó, por toda a volta do meu trabalho. Onde eu fiz duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Aqui no meio do leque, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Faço os três pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto. E aqui no meio do leque, faço outro leque, normalmente, tá ok? E aí, eu sigo toda a volta, fazendo um ponto alto sobre cada ponto em toda a volta do trabalho. Inclusive, nesses pontos baixos aqui também. Pronto, meninas, terminei toda a volta do trabalho em pontos altos. E aí, tive que arrematar a linha, porque nós vamos trabalhar em vai e vem. Então, é necessário que nós arrematamos a linha, tá? Eu venho aqui, ó, onde ficou a ponta e vou colocar o barbante cru ainda, tá? Vou dar um nó. E daqui eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no segundo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no segundo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no segundo ponto faço um ponto alto. Vamos fazer desta forma, até chegarmos aqui, ó, na curvinha onde nós fizemos aqui os pontos baixos. Aqui, antes dos pontos baixos, aqui nesses três pontos altos, nós vamos chegar nessa mesma direção e já voltamos. Pronto, meninas, terminei toda a lateral aqui, ó. Até chegarmos, o último ponto alto que eu fiz, foi três pontos altos antes de chegar aqui na mesma direção dos pontos baixos da curvinha. Então, último ponto alto, eu vou fazer três pontos altos antes de chegarmos nos pontos baixos da curvinha, tá? Na mesma direção. Agora, dou uma laçada na agulha, vou pular um ponto alto, venho pro segundo, faço dois pontos altos no mesmo intervalo. Dou uma laçada na agulha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo intervalinho, ó. Vou dar mais um só, passo para o próximo ponto alto, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho, olha só, ficamos com o leque, tá? Laçada na agulha, laçada na agulha, pulo dois pontos altos no mesmo intervalo, vou passar com a agulha de frente, por trás do ponto. Puxo a laçada, tiro duas, mais duas laçadas, vai ficar desta forma aqui, ó. Laçada na agulha, laçada na agulha, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Nossa, tô hoje, toda hora deixando escapar a rabinha da agulha. Passo para o terceiro ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo intervalinho. Passo para o próximo ponto alto ao lado e faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Pulo dois pontos de base, no terceiro ponto, faço um ponto alto em remédio, pegando por trás do ponto, ó, vai ficar dessa forma, tá? Assim, nós vamos seguir, nós devemos ficar com quatro leques iguais a esse, então, faltam mais duas repetições igual a essa. E na minha lateral, vou seguir fazendo um ponto alto intercalado com uma correntinha e pulando um ponto de base, como fizemos este outro lado. Vamos, então, terminar todo esse lado até chegarmos aqui e já voltamos. Pronto, terminei toda a lateral, agora eu vou virar o trabalho. E lembrando que nós vamos trabalhar sempre o lado direito, o lado avesso da peça. Então, os pontos altos em relevo, nós temos que respeitá-lo e sempre seguir, se eu faço ele pro lado direito, porque ele tem que ficar em relevo sempre na parte direita da peça. Mas eu vou explicar agora pra vocês. Eu vou subir quatro correntinhas. Pulo aqui, um espacinho, um quadradinho, venho pro próximo quadradinho e faço dois pontos altos. No meio do ponto alto, a seguir, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo intervalinho. No quadradinho ao lado, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Ficou um leque. Pulo um quadradinho. No próximo ponto alto ao lado, eu vou fazer o ponto alto em relevo. Eu vou pegá-lo de trás pela frente. Puxo a laçada. Vamos fazer de novo. Laçada na agulha. Venho aqui, ó. Pelo ponto. Insilo a agulha lá por trás. Puxo a laçada. Fiquei com três na agulha. Tiro duas e mais duas. Aqui, nós estamos no avesso da peça. Então, ele vai ficar assim. E na parte normal da peça, na frente da peça, vai ficar desta forma, tá? Do lado direito da peça. Sem laçada na agulha. Pulo o próximo ponto alto. Venho pro próximo quadradinho, ó. Pulei um quadradinho. Um ponto alto. No próximo quadradinho, faço dois pontos altos. No ponto alto a seguir, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Ainda no mesmo ponto alto, faço mais um ponto alto. E no quadradinho ao lado, faço dois pontos altos. Formando outro leque, ó. Tá? Nós estamos do lado avesso da nossa peça. Dou uma laçada na agulha, sem correntinha nem nada. Pulo um quadradinho. Venho pro próximo ponto alto. E nós vamos fazer o nosso ponto alto em relevo. Eu pego de trás, venho com a agulha por trás da pedra, do ponto, ó. Venho pra frente, passo pra trás novamente, puxo a laçada. Fico com três laçadas, tiro duas, fico duas. Tiro duas, fico uma, ó. Tá? Lembrando que quando a gente vira do lado direito, é pela frente que a gente pega o ponto, tá? Ó. Agulha pra frente, volta pra frente novamente. E aqui é o contrário. Maçada na agulha, puro. Novamente, um quadradinho, um ponto alto. Venho pro próximo quadradinho, faço dois pontos altos. Aqui no meio deste ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo intervalinho deste ponto, ó. No quadradinho ao lado, faço dois. Gente, tá escapando toda hora o barbante da minha mão. Que coisa. Acho que é a posição aqui. Deixa eu chegar mais pra frente. E mais um ponto alto. Puro um quadradinho, venho aqui pro próximo ponto alto, ó. Pego de trás pra frente, jogo a agulha pra trás novamente. E faço o ponto alto em relevo. Nós vamos fazer assim, até chegarmos aqui neste último ponto alto. Não vai bater certinho, porque eu já fiz a conta certa aqui. Mas eu vou explicar pra vocês o truque que vocês podem fazer. Porque vai faltar aqui um quadradinho pra completar o leque. Não tem problema. Nós vamos fazer um disfarce na peça. E eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Bom, pessoal. No meu vai sobrar um quadradinho a ser trabalhado. Então, eu quero disfarçá-lo aqui. Pra que não fique feio, né? Sobrando aqui um quadradinho. Porque o meu, na realidade, é assim. A gente tem que terminar com o ponto alto em relevo. Antes de começar os quatro leves da corvinha. E o meu acabou aqui. Então, ficou um leque, um ponto alto em relevo sem trabalhar. Eu tenho que trazer esse trabalho até aqui. Pra fazer o ponto em relevo aqui. Que o ponto alto em relevo tem que ficar antes dos leques. Aqui dos quatro leques. E depois do leque também. Então, o que eu fizer deste lado. Eu tenho que trabalhar deste lado também. Pra ficar certinho o tapete. Mas não tem problema. Eu vou fazer um disfarce aqui mesmo, ó. O que que eu fiz? Sempre eu faço aqui os dois pontos altos. Aí, aqui no meio, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer diferente agora. Eu fiz os dois pontos altos aqui. Aqui no próximo quadradinho. Eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. E no próximo quadradinho. Eu faço os dois pontos altos. Foi o jeito que eu achei melhor pra fazer, ó. Tá? Depois, como a gente vai fazer as mesmas repetições de leques. Nem vai dar pra perceber, tá? Vai ficar tranquilo. Aí, aqui eu faço, ó. Pulo um ponto alto. Próximo quadradinho. Vem no último ponto aqui, ó. Eu faço um ponto alto em relevo, ó. Aí, agora sim, ficou certinho aqui no meu trabalho, ó. Dei uma disfarçada aqui. Nem vai dar pra perceber, ó. Tá? Normal. Vai ficar normal. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? E o que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado pra não ter problema também. Agora, aqui, eu já passo pros próximos leques. Onde eu vou pular aqui o primeiro ponto alto no leque. Venho pro segundo ponto alto. Opa. Faço um ponto alto no próximo ponto alto. Faço outro ponto alto. Gente do céu, tá soltando toda hora. Aí, eu venho aqui, ó. No meio do leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos dentro do mesmo intervalinho. Nós estamos fazendo agora o leque da curvinha, que é diferente do leque da lateral, tá? Aí, aqui, eu venho na lateral do leque ainda e faço dois pontos altos. Ou seja, em cada leque da curvinha, em todos, tá? Até o final da peça. E eu vou deixar de trabalhar o primeiro ponto alto e o último ponto alto da lateral de cada leque. E no meio do leque, sempre vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, eu venho aqui no ponto alto em relevo, eu pego de trás pra frente, volto com a agulha pra trás, Puxo a laçada, tiro duas e mais duas, ó. Vocês podem observar que tá ficando certinho aqui o trabalho, ó. Não tá dando diferença, tá? Vou pro próximo leque, não trabalho o primeiro ponto, vou pro segundo ponto, faço um ponto alto. No terceiro ponto, faço outro ponto alto. Trabalho aqui no meio do leque, novamente, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo intervalinho. Aqui na lateral, tenho os três pontos altos, trabalho apenas os dois pontos altos. No terceiro, não vou trabalhar, porque não devemos trabalhar o último ponto alto deste leque, ó. Desta forma. Tenho ponto alto em relevo, pego de trás pra frente, volto com a agulha lá atrás, puxo a laçada, ficaram três, tiro duas, mais duas. Vou seguir, então, fazendo o restante do meu leque aqui da curvinha, e depois, na lateral, vamos seguir a mesma repetição dos leques que fizemos aqui, até chegarmos aqui no final do trabalho. Pronto, meninas, terminei a lateral aqui toda igualzinho a um lado, ficou o outro, e aqui a nossa curvinha com quatro leques, tá? Agora, novamente, ó, virei a peça do lado direito, né? Subo, uma, duas, três correntinhas. Aqui no meio do leque, nós vamos fazer outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos novamente. Vem aqui no ponto alto em relevo, agora sim, nós vamos pegar de frente, passo por trás e venho pra frente novamente. Quando eu estou do lado avesso, eu passo ao contrário, venho por trás e passo por trás, pegando a laçada lá de trás. Como eu estou do lado direito, nós vamos pegar de frente por trás, ó. Sempre vai ser assim, quando eu estiver do lado direito e quando eu estiver do lado avesso, que eu preciso ficar aqui com ponto alto em relevo, tá? Passo pro próximo leque, faço novamente outro leque, ó, bem simples esse tapete, mas fica bem charmoso, né? Por causa do degradê e por causa desses leques também dão charme na peça. Faço os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Nós vamos trabalhar leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, até chegarmos aqui na curvinha, onde nós vamos fazer novamente a curvinha, que é super simples. Mas vamos, então, chegar até a curvinha e nós já voltamos. Terminei aqui a lateral, cheguei aqui já na minha curvinha, vou pular o primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto aqui do leque. Normalmente, quando eu chego aqui no meio do leque, eu faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo intervalinho, ó, do leque. Sempre essa mesma repetição, pessoal. Na outra lateral, faço um ponto alto sobre cada ponto, deixando de trabalhar o último ponto alto aqui da lateral do leque. Tanto no início, quanto no final. E aqui eu faço a repetição do ponto alto em relevo entre um leque e outro da nossa curvinha também. Vou fazer o restante da minha curvinha, fazer aqui a lateral leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, até chegarmos aqui no final. Pronto, eu terminei a minha lateral. E agora, que eu preciso fazer aqui, ó, um acesso pra gente trabalhar onde vai ficar o encaixe do vaso. Eu vou fazer vinte e três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e quatro que eu vou puxar aqui agora pra arrematar, ó. Mas, vou trabalhar nas vinte e três correntinhas, deixo a espera. Pego a ponta, novamente, do meu barbante, venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa e vou arrematar a linha. Pois agora, a gente vai mudar também o fio. Vou fazer aqui deste outro lado as vinte e três correntinhas. Eu faço mais uma correntinha, vinte e quatro, pra puxar, mas nós vamos fazer vinte e três a serem trabalhadas, tá ok? Vamos, então, fazer deste outro lado e já voltamos. Pronto, meninas. Já adiantei aqui, ó, a lateral das correntinhas que eu fiz sobre extensão, que nós vamos encaixar o vaso. E já fiz três leques, tá? Igualzinho aqui da lateral. Sempre pulando duas correntinhas e fazendo um ponto alto entre cada leque. Deram, então, aqui, ó, três leques nessa lateral de vinte e três correntinhas. Tá bom? Aí, aqui, ó, já iniciei logo no início da onde nós paramos aqui do barbante cru, depois da extensão, fiz um ponto alto em relevo. E vou seguir trabalhando, então, ó, leque sobre leque e ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, tá? E lá, nas curvinhas, vou seguir a mesma repetição de sempre. Pulo o primeiro ponto alto de cada leque e o último ponto alto de cada leque. No meio do leque, faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Aqui, ainda, a carreira anterior, eu estava fazendo do lado direito, essa também eu permaneci do lado direito, porque foi uma opção minha. Já que eu tive que arrematar a linha e subir pra uma próxima carreira, por que não fazer do lado direito novamente, né? Porque aí, fica até mais fácil pra eu pegar aqui os pontos altos em relevo. Então, eu vou fazer toda essa carreira até o final, tá? Nesta outra extensão, vai ter que ficar igualzinha a essa, com os três leques intercalados com o ponto alto. Na próxima carreira, nós vamos fazer ele em relevo, obedecendo aqui a ordem do restante do trabalho, ok? Então, nós vamos terminar essa carreira, vamos fazer a próxima carreira e já vamos arrematar a nossa linha, porque eu vou entrar já com outra cor de barbante, tá ok? Então, vamos seguir essa mesma repetição, fazer a próxima carreira, arrematar a linha e já voltamos. Pronto, meninas, terminei as duas carreiras com o barbante rosa mais claro, já arrematei a linha. Agora, eu venho com aquele rosa médio, lembrando que as cores estão todas na descrição do vídeo, tá? Aliás, no início do vídeo, tá? Vou trabalhar no lado direito, porque aqui eu tenho a opção, ó. Vou inserir o barbante no início. E dar um nó. E vamos fazer a mesma repetição por toda a volta, pessoal, a mesma coisa. O interessante é o degradê que fica, conforme a gente vai mudando as cores dos barbantes, né, ó. Faço leque sobre leque, ponto em relevo sobre ponto em relevo. Quando chegar na curvinha, nós vamos fazer o leque da mesma forma, tá? Sempre deixando de trabalhar o primeiro ponto e o último ponto. Faço o ponto alto em relevo. No meio do leque, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, nós vamos fazer duas carreiras com esse barbante. Rosa médio. Arremato a linha, tá? Corto bonitinho. Aqui, depois, nós vamos fazer o acabamento, tá? Então, vai ficar assim mesmo, mas depois a gente vem com o acabamento. Então, aí, eu vou fazer essa carreira, mais outra, com esse mesmo barbante, sempre seguindo as mesmas repetições. E depois, já na próxima carreira, depois de fazer essas duas, que eu arrematei a linha, vou vir com o barbante rosa mais escuro, que é esse da cor da flor. E vou fazer duas carreiras também. Então, vou fazer duas carreiras com esse barbante. A gente arremato a linha, venho com o barbante rosa mais escuro, faço duas carreiras também na mesma repetição. Aí, eu volto pra gente fazer o acabamento total da peça e concluir a peça então, tá bom? Então, vamos fazer as duas carreiras com esse barbante, as duas com o rosa mais escuro e já voltamos pra fazer o acabamento da peça. Pronto, meninas, terminei as duas carreiras de cada cor. Rosa mais claro, rosa médio, rosa mais escuro. Aí, agora, é só fazer o acabamento na peça e já fica pronto, ó. Eu faço duas correntinhas, venho pro meio do meu leque e faço três pontos altos. Faço três correntinhas. Aqui no terceiro ponto alto, nós vamos pegar aqui dentro dele e faço mais dois pontos altos. Ficando três pontos altos com as três correntinhas que subimos. Três laçadas na agulha, volto pra... Aliás, uma laçada na agulha, volto pra mesmo espacinho e faço mais três pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Ficou desta forma aqui o nosso barradinho final aqui. Pra dar o acabamento. Faço duas correntinhas. Venho aqui onde eu fiz o ponto alto em relevo, faço um ponto baixo em relevo, ó. Olha só como é que vai ficando. Faço duas correntinhas novamente. Venho aqui pro próximo leque. No meio dele, vamos fazer os três pontos altos. Faço agora três correntinhas. Venho aqui no terceiro ponto alto que fizemos, ele vai ficar como se fosse atravessado. Dentro dele eu faço mais dois pontos altos. Laçada na agulha, venho aqui novamente no mesmo intervalinho do leque, faço mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui no ponto alto em relevo, faço um ponto baixo em relevo. Ó, vai ficar desta forma. Faço duas correntinhas, venho pro meio do meu leque novamente e faço três pontos altos. Três correntinhas novamente. Venho aqui pro terceiro ponto alto, faço três pontos altos. Contando com as três correntinhas iniciais, ao todo ficaram três pontos altos. Laçada na agulha, mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Duas correntinhas, venho pro ponto alto em relevo, faço um ponto baixo em relevo. Assim, nós vamos fazer por toda a volta do trabalho, tá? Aqui, na curvinha, nós também vamos fazer esse mesmo acabamento, só que aqui o leque é maior. Então, eu faço aqui o ponto alto em relevo no início do leque, vou aqui pro meio do leque. Com certeza, acho que vai dar uns dois, um ou dois motivos desse aqui, ó. Fora do leque, não no meio, e no meio do leque eu preciso ter também o mesmo motivo aqui dentro, tá? E no ponto alto em relevo também faço meio ponto alto em relevo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o do tapete da pia, pra vocês lembrarem, ó. Pra vocês entenderem, ó. Aqui, deu vários motivos fora do intervalinho do leque, ó. Tá? Mas aqui no intervalinho eu tenho que ter outro motivo aqui dentro, igual nós fizemos na lateral agora. E o ponto baixo em relevo eu também tenho que fazer. Então, é só distribuir certinho aqui, ó, no leque maior, que dá super certo, tá ok? E aqui é o tapete da pia, que nós fizemos a mesma coisa, nós vamos fazer aqui na curvinha do tapete do vaso. Esse acabamento que eu acabei de explicar aqui pra vocês, ó. Aí, nós vamos fazer por toda a volta. Vamos chegar aqui até o último leque, ó, como fizemos no início. Depois aqui, nós vamos fazer pontos baixos. Aqui dentro do encaixe do vaso, também, todo em ponto baixo. Subo aqui em pontos baixos, até chegar aqui no início da carreira. Então, eu vou fazer pra vocês toda a volta com os acabamentos. Depois nós vamos fazer aqui, ó, na lateral. Ó, pontos baixos, desço aqui com pontos baixos. Aqui no encaixe do vaso, ponto baixo. Aqui, ponto baixo, até chegarmos aqui. E aí, já vamos arrematar a linha e eu mostro pra vocês como é que ficou o nosso tapete no chão, direitinho, no encaixe do vaso, tá ok? Vamos, então, terminar a carreira e já voltamos. Pronto, meninas, terminei toda a volta do trabalho com o acabamento. Fiz pontos baixos lá no encaixe, ó, do vaso. Arrematei a linha e ficou super fofo, né, gente? Ficou bem bacana. E agora, nós fizemos o tapete da pia e agora o tapete do vaso. Na próxima aula, eu trago pra vocês a tampa do vaso, tá? E depois também vou fazer o porta-papel higiênico. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo o que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.